É ele o estivador Seu swing é o suor Toda nega faz amor com ele Toda branca tem maior tesão A Rerê tem confusão na pele Tem jubiabá, seu protetor Toda nega faz amor com ele Toda branca tem maior tesão A Rerê tem confusão na pele Tem jubiabá, seu protetor Jubiabá, bababababala Balduíno Guerreira Jubiabá, bababababala É de canto e de samba Jubiabá, bababababala É como no coração Jubiabá, bababababala Luta pela divisão Na boca do mangue é rei Despediu-se um grande amor Uma bala cega sem destino Foi no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Balduíno sempre vencedor Uma bala cega sem destino Foi no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Balduíno sempre vencedor Jubiabá, bababababala Balduíno Guerreira Jubiabá, babababala É de canto e de samba Jubiabá, babababala É como no coração Jubiabá, babababala Luta pela divisão É ele o estivador Seu swing é o suor Toda nega faz amor com ele Toda branca tem maior tesão Areire tem confusão na pele Tem Jubiabá, seu protetor Toda nega faz amor com ele Toda branca tem maior tesão Areire tem confusão na pele Tem Jubiabá, seu protetor Jubiabá, babababala Balduíno Guerreira Jubiabá, babababala É de canto e de samba Jubiabá, babababala É como no coração Jubiabá, babababala Luta pela divisão Na boca do mangue é rei Despediu-se um grande amor Uma bala cega sem destino Foi no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Balduíno sempre vencedor Uma bala cega sem destino Foi no peito do trabalhador Se era o sonho do menino Balduíno sempre vencedor Jubiabá, babababala Balduíno Guerreira Jubiabá, babababala É de canto e de samba Jubiabá, babababala É como no coração Jubiabá, babababala Luta pela divisão B ó bá 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 b A CIDADE NO BRASIL